Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Mais um episódio rumo ao título na 1ª Divisão. Como vocês sabem, esta não é a divisão que vamos rumo ao título, não é, amigos? Estamos aqui a rumo à manutenção. Precisamos de quê? De vencer. Vocês viram o último episódio e sabem disso. Se eles não é preciso estar aqui a explicar muito, precisamos de 3 pontos. Só a vitória nos interessa para nos mantermos na 1ª Divisão. É assim, se o Seals perder ou empatar, não vai cair o mundo, não é? Apenas vou descer para a 2ª Divisão e depois vou ter que lutar para voltar a subir. Não é nada do outro mundo, mas... Pus como objetivo, pus aí o hashtag que nós acreditamos e vamos ver se com a vossa força aí, com a vossa ajuda, o Seals sente-se motivado o suficiente para ganhar hoje e para manter nesta 1ª Divisão. Em vez de estarmos a descer e tal e tal e subir outra vez. Amigos, vamos começar por nos mostrar. O Seals vai começar por nos mostrar a equipa da semana. Já sabem que todas as sextas-feiras no vídeozinho FIFA, se eles mostram sempre a equipazinha da semana, aí está. Aqui Zlatan Ibrahimovic, desce certamente a carta da semana. Paris Saint-Germain, que já é campeão antes de chegarmos à primavera. Tal como foi o Marco Silva na Grécia. Aqui Ibrahimovic que a bola tem estado fantástico, fantástico. Mas já está, é um campeonato francês. Aquilo é Paris Saint-Germain e os outros, né? É uma diferença abismal em termos de orçamentos, de dinheiro, amigos, né? Isso cada vez mais pesa no futebol. Também temos aqui a Iniesta Zim, para quem tem muito carcanhol. Temos aqui, para mais interesses daqueles que gostam de fazer equipas portuguesas e não sei o quê. Dani é uma carta que tem que estar um 11, seja em qual posição vocês querem o pôr. Eu duvido que haja maneira de tirar Dani, porque ele sempre foi um grande jogador no FIFA. Além de ser um bom jogador na vida real, ele sempre foi uma excelente carta para ter no FIFA. Lembro-me de outros FIFAs passados. É óbvio que o Zlatan não jogou com ele neste FIFA. Joguei já na seleção nacional. E dá para perceber que é um bom jogador, é jogador de FIFA. É aquelas cartas que, certamente, da Liga Portuguesa, da Liga Portuguesa não, da Nacionalidade Portuguesa, vocês não podem perder. E temos aqui Jardel, foi a única carta IF da nossa Liga. Ainda bem que ser um IFzinho de Jardel vai ser um reforço que, certamente, o Silvio vai adquirir, porque penso que não irei a gastar muitas Coins com ele. Neste momento, ele ainda está à volta de 16 mil, 17 mil Coins. O Silvio está a ver agora no mercado. Mas também estamos, o Silvio está a gravar na altura em que o mercado está mais em altas. Mas, provavelmente, se ficará no próximo episódio, se o Silvio não trouxer draft, ou o próximo episódio, que não seja draft, já irei ter Jardel, com certeza. Deverá ser a minha próxima aquisição, porque é fundamental. Defesa, sempre que disse, tipo, cartas de defesas centrais saírem em Fs, é tipo mesmo aquela cena. Os avançados, um ou outro, fazem gol. Agora, defesas centrais, há que evoluir o máximo. E se eles têm os melhores, só mesmo aqui com estas cartinhas a saírem em Fs. E, neste caso, o Jardel, ainda bem que saiu para dar muito jeito para a nossa divisão Liga Portuguesa. Aliás, a Liga Portuguesa também já está no fim, amiguinhos. O Silvio está prestes, prestes a mudar para outra Liga. Vocês sabem disso. Se ele tem o objetivo de conquistar o título com a divisão portuguesa, você vai tentar aqui mais duas ou três vezes. Mais duas ou três divisões primeiras, primeiras divisões. Se não conseguir, acabo de desistir e vou para outra Liga, para não andar sempre aqui a remoer. Só andarmos aqui na primeira divisão com a Liga Portuguesa, já só por si, é um facto, é um feito bastante relativo. Relativo, não. Sim, é relativo. Não é um feito relativo, é um feito que parece destaque, não é? É isso que eu queria dizer. Amigos, aqui está. Temos os três pontos. Vocês não querem chamar Chorices, mas está aqui um jogo restante. Só a vitória nos pode pôr ali com 14 pontos. Só a vitória nos pode pôr ali com 7500 coins e a manutenção na primeira divisão. Vamos ver o que é que dá, amigos. O Silvio vai-vos mostrar já a equipa que preparou para este jogo, amigos. Aí está. Depois, no último jogo, vocês viram que o Silvio jogou com vários jogadores. Joguei com dois jogadores novos, com o Ziggler, com o Ruben Neves, para experimentar. Correu bem. Os jogadores deram uma grande resposta, Ruben Neves e o Ziggler, sem dúvida alguma. São cartas que vocês podem apostar nas vossas equipas. Mas, lá está, descansei vários titulares. Ou vários titulares pseudo-titulares. E hoje, vamos ter aqui, novamente, as cartas mais fortes. Com uma exceção uma ou outra. A Adrant está cansado. O que é que temos aqui? Mas o Paulo Oliveira também chegou aos 90. Também acaba por tirá-lo. Acho que é das equipas mais fortes que o Silvio consegue compor. Temos aqui uma que é muito forte. A parte da frente também é muito forte. E a defesa bem capaz. Agora, os dedos é que vão mandar, amigos. Né? Amigos, não se esqueçam de deixar aquele likezão. Vídeo épico. Hoje, o Silvio ainda está calmo e sereno. Porque, quando o jogo começar, vocês sabem que tudo se pode transformar. Então, enquanto o Silvio ainda não está no jogo. Deixem aquele likezão magnífico. Apoiar esta série, se vocês gostam. Tal como o Silvio adora. Vocês disseram, Silvio, isso é bug. Silvio, isso é bug. Esse bailhote aparece em discos. Cá está ele mais uma vez, amigos. Cá está ele. Já andam a falar deste bailhote há 3, 4 jogos atrás. Isto é bug. Isto é bug. É bug. Vocês dizem que é bug. O Silvio acredita. Vamos embora para o jogo. Vamos ver se não nos vamos deixar com o bug. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Olha o que é que nos calhou, amigos. Num jogo decisivo. Silvio. Tens na mão. Tens na mão. A equipa não é pela equipa. Agora, ele pode ser um ganda-biste, né? Ele pode ser um ganda-biste. Tipo aquele que o apanhando outra vez do Ronaldo do FIFA. Vocês dizem, Silvio, vais se esquecer dos fones. Eu sei que vocês já devem ter aí um ou outro dito. Silvio, já vais se esquecer dos fones. Ai, Silvio, essa coisa que a cabeça é feita em água, amigos. Amigos, não se esqueçam. E o Battle, não acho que já nem preciso dizer, né? Quem sabe, quem está interessado em ir, acho que já chegou a informação. Vocês já sabem tudo o que é que vocês têm que fazer para poderem ir à U-Battle. Amigos, onde é que é? 20 de Março. Este domingo, se vai estar, eu e mais sete youtubers, vocês conhecem, dispensam apresentações. Amigos, vocês têm o link na descrição da U-Battle dos bilhetes. Se vocês quiserem aparecer. 20 de Março, o Clube dos Crates. Se tu não comprares por aqui, pela internet, se não comprares numa FNAC, uma VAR. Amigos, deslocuem-se ao local no domingo. Vão haver bilhetes com certeza à venda. Ainda não está nada juntado. Por isso, é só aparecerem e vamos nos divertir, certamente. O Silvio vai se divertir imenso e espero que vocês apareçam para se divertirem connosco. Promete ser um dia diferente de todos. O Silvio vai estar com vós, com o vivo. Muitos de vocês não tiveram a oportunidade de estar com o Silvio. O Silvio não teve a oportunidade de estar convosco. Por isso, vai ser um dia especial e espero que falem comigo. Venham até comigo. Falem com o Silvio, aqueles que vão. Aquelas dicas que vocês às vezes deixam nos comentários e tal, que às vezes pensam que podem ter passado. Vocês venham até comigo. Falem abertamente. O Silvio adora, adora discutir e tentar melhorar para vocês. Ok? Entretanto, vamos tentar brindar esta sexta-feira com... Uma exibição positiva, isto é, uma exibição positiva neste momento é ganhar o jogo. Mas certamente que ele também está aqui para brincar. Eu não sei qual é o objetivo da equipa dele, porque é que ele está aqui com esta equipa na primeira divisão. Mas ele não deve ser par de nenhum. Isso não é de certeza. O que é que o Silvio consegue fazer? Ah, e também tem outra, amigo. Não se esqueçam que logo à noite há livestream no canal, né? Vocês já sabem, acho que isto também já nem preciso vos dizer. Nove e meia, mais ou menos, mais coisa em menos coisa. Vocês já sabem onde é que tem que aparecer. Nas redes sociais vai estar os links. Ou se vocês quiserem vir logo direitos ao canal, também podem fazer. A live vai começar a parceria por volta das novas, mas claro, não aparece logo no canal. Vocês já entram junto aos rossos. Carrilho! Oh, meu Deus! A primeira oportunidade de gol, amigos. Vem, Danilo. Isso é um pedaço de jogador para dar o jogo assim. Layu. Bem, André, André. Jonas. Ah. É longo. Quebrão. E o gajo ataca com o Boejo, mano. Ah, tá. Ai, Silvio. Ai, ai, ai. Eu preciso muito. Ele é muito perigoso, amigos. Ele sabe quando é há de fazer ali que ele passe morto. Por pouco não apanhava o Silvio desprevenido. O Gaitan, às vezes tem jogos que nem parece o Gaitan, né? Não lá, nem demina uma fucking numa bola, não. Olha para isto. Olha para isto. É tão que ele passa pela bola e não lhe tira. Faz muita pressão, mas ele joga, ele joga. A equipa pode ser o que é, mas o Silvio já, com esta equipa da Liga Portuguesa, já apanha equipas tipo mesmo 5 stars e, no entanto, conseguiu ganhar. E não é, não é por isso que o jogo está a ganhar. E vocês já assistiram aqui a jogos. O Silvio, jogou de cacete. E teve que jogar para conseguir levar vencido aqui equipas mesmo monstruosas. Aqui a minha equipa não é um monstro, mas comparado com a dele. É muito melhor, né? É muito melhor. Nico, o Gaitan. Estava a falar mal, ele estava lá. Lá dentro. Vai buscar. Vistejem comigo, amigos. Vistejem comigo. Não tem nada que saber. O Jonas ainda se baixou ali e disse que aquilo não queria dar para o Toro, né? Aumentava fora de jogo. O gol, o gol é 1-0. William Denahy, excelente passagem. Muito bem, para o jogo. Bem, João Mário. Ex-bicha, ex-bicho. O oponente. Isso é uma intersecção fácil. Porque o passagem não foi realmente um muito pensado. Isso. Há uma contigo. Né? Há uma contigo. Olha, já era dele a dar barraca. Penaltis. Porquê que foste carrinho, Silvio? A bola já era tua, Silvio. A bola já era tua, Silvio. Bom, há que tentar oferecer o jogo ao adversário, né, Silvio? Tu gostas de fazer penaltis, meu? Gostas. Tu até defendes boés penaltis, né? Não defendes tu, meu? Ainda na fucking da vida, meu. Oh, meu Deus. Como é que é possível? Ela vai mandar para o meio. Oh, Casillas. Oh, é que nem está a olhar para a bola, Casillas. Fiquei no meio, né, amigos? Eu levo sempre o outro para o meio. Quando eu fico no meio. Bola para o lado. Há certo, amigos. Mas eu mereço. Mas eu mereço. É bem feita. É bem feita. Bem, 0 a 0, amigos. Bora. Então, André André. Aquele gajo que está vestido de verde e branco, André André. Está vestido de verde e branco. Pergunto-te se está vestido de verde e branco. Assim vai ser complicado, amigos. Jogar desta maneira. Vai ser muito complicado. Olha, olha, o Danilo também não quer. Não quer. Quando os jogadores não querem, passam para ele. Esquece, amigos. Só o João Mano que está a jogar aqui neste make-up. Só o João Mano que está a jogar naquele make-up. Não. Olha para o espaço. Olha para isto, amigos. Não é de ficar louco. Não é de ficar louco. Pode. Não é de ficar louco, não é? Ai, Jesus. O que é que faz falta? Vou ver com a simplicidade que o homem consegue. E vai meter a bola lá dentro, quer dizer? E vai meter a bola lá dentro. Coo na barreira. Coo na barreira, amigo. O bolo ir lá para dentro. O gajo que sabe marcar o livro, gente. O gajo que sabe marcar o livro, gente. Vai, queima, André André. Tem que tirar a bola ao homem. Não sei, meu. Eu não sei quem estes gajos estão a ver. É que são Ronaldos da vida, amigos. Aparecem assim. Estes gajos sabem equipas. Fazem equipas. Tal, tal. Toca de ganhar jogos assim. E ganham. E ganham. Não. Dá a facilidade dela. É, amigos. Às vezes estas equipas... Eu tenho experiência. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu consigo fazer também o mesmo, né? Anda, Danilo. Anda, Danilo. Pô, estou indo ao longo do que era. Uma doença, amigos. Está indo ao longo do que era. Não há falta, meu irmão. Aí, amor. A bola tinha que saltar em 7. No momento, com essa interception. O Nicholas Gaitan. Tira, o Ireland. Tira. A maneira de eu jogar simples. Aí, meu. Há sempre mais um homem. Há sempre mais um homem. Aí, meu. Os tem 7 vezes as imães. Se eles... Não há maneira simples aos gatos. Joga de caraças este balhote. Joga de caraças. Aí, a manzinha do Carme. É tão fácil. É tão fácil. Não sei o que é que tu estás a fazer, meu. Não sei. Juro que eu não sei que é tão fácil. Ó. Ele ganha este gajo aqui. Ninguém tira a bola, meu. Ninguém tira a fucking da bola, meu. Não dá, amigos. É o computador. Os jogadores não assumem que tu está lá uma bola. Não assumem, ó. Lá vai a bola tuas para ele. Ele sabe. Ó. Ele sabe, ó. É tão easy, pizzer. É tão easy, pizzer. Este jogo deixou-me maluco, meu. Já deixou-me maluco. Eu sou mais maluco ainda que bom senso de jogar isto. Ah, meu. Olha para isto. Um minuto. Eu tenho que março de bola, meu. O jogo está completamente para ele. O homem já podia estar a ganhar por dois ou três. Já podia. É ridículo. É ridículo. Mas aqui... É o que eu digo, meu. O Silvio não tem uma... Este árbitro também começa. É tudo a ajudar. É tudo. É tudo um bocadinho, né? É tudo um bocadinho. Só tenho... Eu sei que é preciso ganhar. Agora, para jogar assim. Equipe não sobe, meu. Para ganhar a situação de posição de posição. Para ganhar o jogo sem muito esforço. Olha lá, Carrillo. É um bom trabalho. Mas o defender, bem. Olha que ele não quis. Olha que ele não quis. Não é de eu ficar louco, meu. Não é de eu ficar louco, meu. Olha a foca da bola, Jardel. Ah, mãe. Olha aqui, meu. Olha aqui, meu. E aí, que as mãos. Vale tudo. Vale tudo menos arrancar olhos. Fala daí, meu. Oh, meu Deus. Cortar o passo. Interceptar, se você quiser. Agora, eu posso ir para o ataque. Vai te lixar, André. André, André. Vai te lixar, meu. Ainda não fizeste um passo hoje, meu. Ainda não fizeste um fucking de um passo. Ainda não fizeste um passo. Aqui é o Eggman. O golfeiro de qual o jogador faz o jogo. Ai, Mizinga do Carmo. Ai, Mizinga do Carmo. Não parece um fucking jogador para acabar com este desれて-cheque, meu. Aqui é o McCarthing. Ah, lá vai ele. Aí é o McCartney. Correm todos, ué. Cristianos Ronaldos. Cristianos Ronaldos. Aí vai o Long. Ah, que lixado. Pé do Aliso. Mas tu levas alguma coisa daqui. Ai, estou com um feeling que não ganho este jogo. O homem joga, amigos. Tens que jogar mais, Nacisse. Tens que jogar mais. O André André não faz um passe. Ou isso é aquilo que eu vos digo. Não faz um fucking de um passe. Não faz um fucking de um passe. Se vocês prestarem atenção, o Sils não fala de borla. O Sils não fala de borla. Quando eles não querem, não querem. Quando eles não querem, não querem. Ah, está sem, ó. Bom, Jonas. Bom, Jonas. Olha o André André. Estão a ver, amigos. Estão a ver. Eu digo, meu. Vocês não querem acreditar no que eu digo, meu. Não. Sozinho. A baliza aberta, amigos. Passou pela bola, mandou-se de cabeça. Sei lá o que é que ele fez. Eu estou louco, meu. Estou louco com estes gajos, meu. Oh, meu Deus. Brushing it here. Moving from one side to the other. André Carrillo. André Carrillo. André Carrillo. Olha para a lentidão deste carrinho. Olha para a lentidão deste carrinho. Toma, André André. Toma, o momento marca um gol, meu. Que jogadas é que se tem que fazer mais, amigos? Que jogadas é que se tem que fazer? É o André André para me calar a boca, meu. Mas não é para que me calar a boca eu só apetitei ter marcado à bocada, amigos, nem? Não, mas, meu, o Silas não fala de bordo, meu. É isto, meu. Tenho que gritar com ele que é pelo meu ouvido para jogar a bola, meu. Guarda-se, está sem falta e ainda é para para ir para ir para ir para buscar lá dentro, meu. Oh, meu. Gostou uma coisa, Silas. É só jogar assim como tem que estar no desenvolvimento. O homem joga, mas esquece, Silas. Também jogas, Silas. Também jogas, Silas. Também jogas. É jogar. Bom, é jogar. O brigadores deles não poderiam fazer aquele jogo. Estavam a fazer o jogo todo, meu, meu. É jogar, Silas. É muito jogo. Olha, né? Estava lá, Silas e Weming. Olha, olha. Oh, meu Deus. Definitivamente, um jogo lá dentro. Não posso carregar isto. Marca-me o mandalogo automático. Maxi? Ai, isso já não estou. Isso já não estou cá ali naquela boca. Olha aí, oh... Bem, João. Tudo bem? Tudo bem? Ai, era a morte. Era a morte. É para matar, amigas. Ele é para matar. Não pode passar. O feito. Mas eu estava muito a perigoso este jogo. É muita perigoso. Muito a perigoso. Muito a perigoso para o gol de fazer a diferença, mas de empatar este xeque. E o Silas está fora da primeira visão, né? Não há necessidade, Silas. Não há necessidade. Vem, Andre. Até que enfim, meu. Foi preciso gritar com este homem 7 ou 8 vezes. Pelo fucking acordar, né? Aí, a Carrilho. Vai ter encheu da moscas, meu. Olha. Olha, outra vez. Ah, olha outra vez. Este caso não é Deus, meu. Olha, está a brecar o jogo. André, André, outra vez em altas. Oh, meu Deus. Mas estava lá para a frente. A bola não quer nada contigo. Estava a brecar-se todo o jogo, amigas. Vocês cá não têm a percepção, mas estava a brecar-se todo. Naquela... Naquele... Porra, são malucos, meu. Naquele caldo do terreno, a brecar. É para morrer do coração, não? Vai passar lá na skin, lá. Bem, João. Não, não, não. Não, não, não. Ah, estica, 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 estica. Gaitã! Não! Gaitão. Diz que ganha um bola de cabeça de vez em quando. Este Magadinha é um grande abiste. Lá, não. vai Daniel, que me dá paz. Vou lá brincar, né? Este caz tem internet a porra. Não quero. Não quero, amigo. Não quero. Tem que ser jogadas de outro mundo, peixe melhor. 3 minutos para ir. É tão fácil, 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 matei-o ali? Caso eles estão pedindo sair, não sai, não sai, não sai, estás esperando que eu carrego o foco no botão, vai empatar o foco no jogo, este no olhão do caralho, com esta equipa da tanga, é sempre no último minuto, quando eu preciso é sempre no último minuto, Este gajo não sabe, este FIFA da porcaria, casar do cananças, foi o melhor em campo, André André, melhor em campo deles, Coleman, o guarda-redes, é sempre o guarda-redes, há sempre um guarda-redes, e desci a divisão, eu não merecia, juro que eu não merecia, este gajo não mereceu, a segunda parte não tocou da bola, não tocou para fazer um golo, ele não merecia, É tipo a segunda divisão, é pequenas, está perfeito amigos, não interessa, agora o Silvio vai fazer provavelmente esta segunda divisão, vamos ver se vou conseguir subir, não vai ser nada fácil, não vai ser nada fácil, 18 pontos para subir, Se é que eu não queria descer, pois está a dificuldade de subir, quantas divisões é que você vai ter, eu por acaso subi à primeira, quando chegar a segunda divisão, mas e agora, vamos ver o que acontece, a dificuldade também vai ser menor, os adversários vão ser teóricamente mais fáceis, Mas em princípio, para a semana, é na segunda-feira, irá sair o primeiro episódio de draft, vamos fazer um novo draft, temos ali 12 mil coins, tenho o Patrício ainda à venda, ainda não conseguiu vender, mas se eu conseguir, 3 mil coins, facilmente arranjo, Por isso segunda-feira, segunda não, terça, terça-feira amigos, fiquem à espera, draftzinho no canal, não percam, mais um episódio épico, amigos, logo à noite, live stream, já sabem, todas as sextas-feiras à noite, há sempre live stream no canal do Silvio, No domingo, e o Beto, perdão, não é preciso dizer mais nada, já sabem o que é que, amigos, o jogo, o jogo, o Silvio está zangado, está zangado porquê? Ele de facto jogava bem, ele jogava bem, mas tu também jogas bem, ele tinha uma equipa inferior à tua, na teoria, na teoria, tinha uma equipa inferior à tua, mas ele tinha um conhecimento da equipa dele, Ele sabia o que ele estava a fazer, sabia o que os jogadores tinham ali, era para ganhar a equipa, para ganhar o jogo, ele deve ganhar a muita gente, como eu ganho com a minha equipa, Há equipas mesmo de topo, ele também ganha, mas a minha não é de topo, a minha não é de topo, é mais ou menos como a dele, a dele é um bocadinho inferior, na meu ver, Agora, o balerico que ele te deu na primeira parte, não pode, Silvio, não é, deixaste marcar um golo, deixaste marcar outro, pá, tudo acontece, Amigos, o Silvio devia ter feito melhor, podia, devia, devia, podia, tinha que ter feito melhor, não deu, peço desculpa, mas não deu, No último lance do jogo, sofreu um golo, pá, é, 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 pá, não sei, amigos, não estão mais desiludidos do que eu, amigos, Vocês não estão mais desiludidos do que eu, acreditem que não estão, acreditem que não estão, já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma, Até à próxima e fui, haha. Tchau, tchau.